Tem 14 processos para a 8.550-28-2011-90. Anoência e transferência de controle societário da empresa Confluência Energia S.A. detido pela Guedes Lobato Engenharia Limitada e outros em favor da empresa Paranaense de Participações S.A. Diretor Lator, Dr. André Piptoni. A Confluência Energia S.A. nos termos da resolução autorizativa nº 61 de 18 de fevereiro de 2004 foi autorizado a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração do potencial hidráulico denominado PCH Confluência localizado no rio Marrecas, em Prudentópolis, Paraná, com 20.000 kW potência instalada. Atualmente, o controle societário direto da interessada é detido pelas empresas Ouro Verde Investimentos e Participações S.A., Goetze Lobato Engenharia Limitada, Tucumã Engenharia e Empreendimentos Limitada, Dalba Engenharia e Empreendimentos Limitada e pelas pessoas físicas do Carlos Alberto Lenz César Protássio, Rodrigo Corleto Roels, VIDE Resolução Autorizativa 2177, de 2009, que autorizou a transferência do controle societário direto da interessada. Em 21 de setembro de 2011, a interessada submeteu à apreciação do ANEL o novo pedido de anuência prévia para realizar novamente a transferência de seu controle societário. Visando facilitar a compreensão da operação hora pretendida, são apresentados abaixo os quadros demonstrando a composição societária da interessada com fluência energia S.A. antes e após a operação pretendida. Então nós temos aqui o quadro antes da transferência, com os acionistas que eu acabei de citá-los, e após a transferência, onde verificamos a existência de dois acionistas, a EPP, Empresa Paranaense de Participações S.A., e a Dalba Engenharia e Empreendimentos Limitada, que vai continuar com seus 7,5%, sendo todo o outro capital social repassado para a EPP. Após diligências necessárias à devida instrução processual, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, mediante a nota técnica 472, de 2011, analisou o pedido. A Procuradoria da ANEL conheceu e vistou a minuta de resolução homologatória, é o relatório, passo à leitura da fundamentação. A SFF, mediante a nota técnica 472, não vislumbrou óbvio-se para aprovação da operação hora pleiteada, na forma submetida, haja vista que a interessada demonstrou, nos autos do processo, que o pretenso novo controlador detém capacidade técnica, idoneidade financeira, regularidade jurídica e fiscal, assumiu o compromisso de manutenção da capacidade técnica do empreendimento, bem como que a interessada se encontra adimplente com as obrigações intrasetoriais. Relevante destacar que a SFF informa que o empreendimento PCH Confluência apresenta atraso em seu cronograma, porém, não há termo de intimação TI ou auto de infração AI em aberto emitidos pela SFG. Informa ainda que o despacho nº 3836, de 2009, aprovou o novo cronograma para o empreendimento com início de operação comercial previsto para 2012, sendo que este novo cronograma certamente não será observado pela interessada em razão da ausência de emissão da necessária licença prévia ambiental, conforme informado pela própria interessada em correspondência em 30 de nove de 2011. É importante salientar que, conquanto o atraso em relação ao cronograma de implantação do empreendimento em tela não caracterize óbvio-se a operação hora pretendida, a anuência à transferência do controle direto não implica em liberação da devida observância do referido cronograma que permanece, portanto, plenamente exigível, sendo que a responsabilidade pela sua não observância será apurada no competente processo administrativo. Entretanto, como há atraso na implantação da PCH em tela, o que não obsta a anuência a hora pleiteada, mas é ponto de atenção da ANEL, entendo que cabe condicionar o ato autorizativo à apresentação de garantia válida de fiel cumprimento que demonstre o compromisso firme da interessada em construir o empreendimento, exemplo do aplicado na transferência de outorgas e diversos precedentes desta agência em processos de transferência de controle societário. É que a transferência do controle societário, do ponto de vista prático, equivale à transferência da própria outorga, mediante a utilização de veículo societário, o que justifica o mesmo tratamento regulatório, pois o atraso prejudica a exploração de potencial hidráulico outorgado no interesse nacional. Dessa maneira, diante da manifestação favorável da SFF, opinando pela possibilidade de transferência do controle societário, e considerando a chancela da Procuradoria-Geral da ANEL, concluo no sentido da autorização da transferência do controle societário na forma pleiteada. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.5028.2011, dígito 90, voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, para autorizar a transferência do controle societário da confluência-energia, atualmente detido por diversos acionistas para a EPP. Desde essa última, apresente garantia válida de fiel cumprimento do empreendimento, no valor de 5% do investimento, o qual equivale a R$ 4.000,00 o quilowatt instalado, tendo como referência a potência do projeto básico aprovado, nos termos do artigo 8º da Resolução Normativa 343, de 2008, e fixar prazo de 90 dias para implementação, formalização da operação autorizada, bem como o prazo de 30 dias, a contar de sua efetivação, para que a cópia autêntica do documento comprobatório da formalização da operação sejam encaminhados à ANEL. É o voto. Ok. Discussão. Srs. Diretores, eu vou fazer uma proposição aqui de alterar o dispositivo. Nós estamos usando aqui o trecho padrão de 90 dias para que se implemente e formalize a operação, só que nesse caso também estamos exigindo a questão do aposto da garantia de fiel cumprimento. Então, vamos conceder aqui uns 120 dias ou 180 dias para que se promova a operação. Acho que 180 dias é o suficiente. É muito, não? Eu até acho que, concordo com o doutor André, porque o interesse da empresa é fazer o quanto antes imaginou. Ela certamente não vai usar o prazo, caso esse prazo extrapole, vai ter que voltar aqui com o colegiado para dar um adicional. Ok. Ok. Tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A ditadura de se de autorizar a transferência com todo o seu atário da confluência e a energia S.A., também detido por diversos acionistas para a EPP, empresa paranaense de participações S.A., desde que a saúde presente garantia vale fiel cumprimento do empreendimento, falou de 5% do investimento. que equivale a R$ 4.000,00 por kW instalado, tendo como referência a potência do projeto básico aprovado nos termos do artigo 8º da resolução 343. E os demais detalhes é colocado no voto do relator.